Nosso assunto agora é a Covid-19, por quê? Muita gente infectada e há uma questão, será que com esse número enorme de contaminações, essa explosão do número de casos, a gente vai conseguir a imunidade de rebanho diante da reinfecção? O que é a imunidade de rebanho? E a gente chama aqui uma especialista, uma jornalista especializada em saúde, a Lúcia Helena, que é colunista do UOL e sempre nos ajuda nas tarefas aqui de saúde, ela já está comigo na tela, Olá, Lúcia, boa tarde para você. Tava com saudade de você, fico feliz que você voltou. Eu estou feliz também de voltar recuperada, me sentindo super bem, mas que chato pegar de novo Covid, sabe, Lúcia? E a gente até ficar nessa questão, né? Até quando isso, né? Hoje mais cedo conversava com o doutor Gonzalo Vecina e falava assim, poxa, a gente tomou, faz dois meses que eu tomei a segunda dose, eu usei máscara, eu tomei cuidados, mas claro, estive com a minha família, peguei avião, fui em encontro de família, né? E fui contaminada, não sei onde, com quem, mas fui contaminada. Até quando vai isso, né, Lúcia? Essa onda pode nos trazer a tal da imunidade de rebanho ou isso já não existe mais mesmo? Não, isso na verdade não existe. Na verdade não existe, é fácil entender. Mas é uma dúvida muito justa. Então, ontem mesmo foram 76 mil, mais de 76 mil resultados positivos de teste para Covid. A gente sabe que é um número baixo até, porque muita gente não está fazendo teste porque nem desconfia que está com a doença, outras pessoas querem fazer o teste por alguma suspeita, teve contato com alguém infectado, está com algum sintoma e não consegue fazer o teste. Então, a gente está com um número que a gente, de casos por dia, de positivados, como se diz por aí, como se diz por aí, que nunca aconteceu antes. E é muito justo que as pessoas pensem, então, olha, se tanta gente está pegando essa tal de ônibus, né, ela é tão transmissível, que aliás, Fabiola, eu acho que não é uma questão de tomar todos os cuidados. Na verdade, é um tremendo azar por o vírus você não pegar, porque a situação lá fora, bastou pisar, você vai ter contato com ele, necessariamente, do jeito que ele se alastra, dez vezes mais, com dez vezes mais facilidade, maior facilidade, dizem os estudos, em relação à cepa original chinesa. Então, na verdade, é uma dúvida válida. Se eu tenho a doença, eu adquiri uma imunidade, se está todo mundo pegando, por que a gente não alcançaria a tal da imunidade de rebanho? Quando a gente tem um número de pessoas com anticorpos autossuficientes, uma porcentagem autossuficiente na população para conseguir que o vírus, acuar o vírus, que ele não circule, não? Mas isso é muito fantasioso. Eu preciso te dizer com muita sinceridade que lá atrás, em 2020, em função de um estudo realizado em São Paulo, o SOREPI, que via quem já estava com Covid, quem não tinha Covid na capital paulista, eu mesma escrevi que São Paulo poderia, depois de ouvir quem estava conduzindo aquele estudo na USP, poderia estar se aproximando de uma imunidade de rebanho, lá atrás, né? Durante muito tempo, os leitores falavam, você, foi aquela que falou isso, e eles tinham razão. Mas naquele tempo, início de 2020, primeiro semestre de 2020, a gente não sabia que esse vírus era capaz de tantas variantes, de tantas mutações. E é isso que muda o jogo. Vou fazer uma comparação que nem está na minha coluna, me ocorreu depois, que eu fiquei sabendo até que ia conversar aqui com você e com quem está nos assistindo. Você já viu imunidade de rebanho para vírus da gripe? Não, isso não existe, porque ele é sempre um vírus novo, ele é sempre um vírus que apresenta mutações, então você nunca vai conseguir que a população, por mais que existam pessoas gripadas, elas estejam, que se não houvesse a vacina. Mas mesmo que a vacina, no caso da gripe, que é um pouquinho diferente. Mas aí, nessa lógica, Lúcia, interessante essa comparação, porque é isso mesmo que a gente sente, né? É como uma gripe, a gente vai pegar, mas pelo menos a vacina da gripe parece que nos protege um pouco mais de não pegar, né? Pelo menos é o que está mostrando. Ou não também, não sei, dependendo do vírus. Mas o que... Boa, desculpa. Não, não, eu queria perguntar, porque a questão da imunidade de rebanho está absolutamente já ligada no fim da pandemia. Quando muitos falaram, ah, não, porque agora com essa última onda, é o fim da pandemia, né? É o fim da pandemia. Não, né, Lúcia? Não, não é o fim da pandemia. E mesmo que a gente estiver... A gente está em outra fase da pandemia, muito mais tranquila, com as pessoas vacinadas sendo assintomáticas ou com sintomas leves. Atenção, com o esquema vacinal completo, isso é muito importante frisar para as pessoas, sabe? Quando a gente fala de uma pessoa vacinada que pode dormir mais tranquila, aliás, muito mais tranquila, a gente está falando das pessoas que já tomaram a dose adicional, sobretudo com o Omicron, porque o Omicron não respeita muito até a segunda dose, não, o esquema primário. Respeita, mas não respeita tanto. O interessante, Fabiola, quando a gente fala da vacina, primeiro, vem aí logo mais, este ano a gente espera, novas gerações das vacinas que a gente conhece até agora. Porque as vacinas que a gente conhece até agora também são baseadas naquele vírus lá atrás, principalmente no vírus chinês. E aí vão fazer vacinas já mais formuladas, digamos assim, para essas mutações que apareceram nesses dois anos e provavelmente, o vírus não dá um triplo salto mortal, as próximas variantes eram muito mais parecidas com o que a gente está vendo agora, que é mais ou menos o que acontece com a gripe. Mas o importante é a gente perceber que se todo mundo pegasse COVID, Deus me livre e guarde, mas todo mundo passasse bem, os anticorpos, na melhor das hipóteses que a gente pode desenvolver com uma infecção natural, primeiro, eles duram bem menos do que os anticorpos da vacina. Eles duram de quatro a cinco meses e olhe lá, provavelmente até menos com pessoas que têm alguma dificuldade, alguma comorbidade, pessoas mais velhas, mas eles duram menos. Segundo, a gente estaria imunizado para a Ômicron, mas não para outras que virão ou outras que podem ressurgir, para a Ômicron. Ômicron, inclusive, dizem os especialistas, as pessoas com quem eu conversei, que o Ômicron, daqui a umas duas, três semanas, a gente vai começar a ver uma queda, né, fevereiro, uma queda de casa, vai ficar, porque aí é que está a ironia, o Ômicron está infectando todo mundo com uma velocidade tão enorme que, de repente, vai ter dificuldade de encontrar pessoas sem anticorpos, porque todo mundo já teve contato. Mas aí chega outra, e se chega outra, imunidade de rebanho seria se todo mundo fosse imunizado, tivesse anticorpos contra a Covid, e essa doença não nos atormentasse mais. Essa fantasia cai quando você tem um vírus com tantas mutações. O que a gente pode dizer, pelo menos, o que tem mostrado até aqui, é que a cada quatro meses a gente vai ter que ser vacinado, pelo menos, né, Lúcia? Isso a gente também não sabe, né, Fabiola, porque a duração da imunidade da vacina é uma coisa que a gente está conhecendo em vida real, né, e como eu disse, a gente vai ter vacinas mais eficientes ainda do que essas que já são muito eficientes e muito seguras, porque vão surgir as vacinas de segunda geração, então a gente tem que ter muita tranquilidade com a vacina, tem que ter muita tranquilidade com esse momento que a gente está com a vacinação completa, porque realmente a possibilidade, a probabilidade de complicações ela é muito pequena, a gente tem que batalhar sim pela vacinação das crianças e essa pandemia a gente vai conseguir uma imunidade bacana, não vou dizer que de rebanho, quando toda a população tiver vacinada, crianças incluídas e muito importante, em todos os cantos desse país e em todos os cantos do planeta, porque nos bolsões onde você não tem gente vacinada que surgem as novas variantes.